Hoje eu já saí e não inventei o porquê E agora lamento a perca de ter a tua mercê Mais uma vez, tu não ligaste à minha dor Inseguro, te afastas fugindo de mim e do meu amor Sais com todas e eu, esqueces-te de mim Eu estou aqui, sozinha sem ti, sem o teu amor Sais com todas e eu, esqueces-te de vez E eu estou aqui, à espera que vejas o teu amor Chegou a hora de dizer adeus, acabou Não sou mais boneca, não fazes despeita-te melhor Mais uma vez, tu não ligaste à minha dor Inseguro, te afastas fugindo de mim e do meu amor Sais com todas e eu, esqueces-te de mim Eu estou aqui, sozinha sem ti, sem o teu amor Sais com todas e eu, esqueces-te de vez Eu estou aqui, sozinha sem ti, sem o teu amor Sais com todas e eu, esqueces-te de vez Eu estou aqui, sozinha sem o teu amor Sais com todas e eu, esqueces-te de vez E eu estou aqui, sozinha sem ti, sem o teu amor Sais com todas e eu, esqueces-te de vez E eu estou aqui, sozinha sem ti, sem o teu amor E eu estou aqui, sozinha sem ti, sem o teu amor